Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E por suas chagas fomos sarados Cristo levou sobre si as nossas maldições Ele sofreu para que tivéssemos perdão O seu sangue derramou Para nos resgatar das trevas E nos lavar de toda a iniquidade Jesus, pão da vida Jesus, luz do mundo Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte de toda a eternidade Amor Jesus, Deus Emmanuel Jesus, santo dos santos Álvore da vida E o que brota do trono de Deus Alegria profunda no meu coração Jesus, recebe adoração Jesus, és digno de louvor Jesus, recebe adoração 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 Jesus, recebe adoração